E as comemorações do aniversário de Cuiabá prosseguiram com a entrega de 2 mil títulos de posse definitiva dos imóveis que beneficiaram moradores da região do Dr. Fábio II e Autos da Serra. A reportagem é de Oliveira Júnior. O pátio de uma igreja no bairro Dr. Fábio II ficou lotado. São moradores como Dona Maria Alves da Silva, que há anos aguardavam pela regularização fundiária. Há décadas, ocuparam terrenos e construíram suas casas, mas desde então não possuíam nenhuma documentação oficial. Nesta segunda-feira, aniversário dos 300 anos de Cuiabá, 2 mil moradores da região do Dr. Fábio II e Autos da Serra realizaram um antigo sonho e receberam os títulos definitivos de posse. A solenidade contou com a presença de várias autoridades. O secretário de Habitação, Ayr Praeiro, revelou que ainda existem milhares de imóveis ilegais na cidade e em bairros centrais, onde os moradores nunca se preocuparam em regularizar a documentação. Cuiabá é uma cidade natural, e como ela é natural, ela veio de um processo de posse, de ocupações, às vezes clandestinas, às vezes não. Mas essas ocupações padecem do registro imobiliário. Por essa razão é que a visão social do prefeito determina que nós movimentemos a máquina pública municipal e façamos uma grande licitação, chamado guarda-chuva, onde deverá abranger grandes bairros de Cuiabá, por exemplo, Dom Aquino, por exemplo, Santo Isabel, o Praeiro, às vezes até algumas áreas nobres do centro de Cuiabá não têm o título porque eles dispõem apenas do que antigamente se fornecia, que era uma carta de aforamento. Daí a ilegalidade. Já estamos chegando nos 300 anos de Cuiabá com quase 10 mil títulos entregues. Só aqui hoje, no Dr. Fábio e Autos da CR1, vamos entregar 2 mil títulos definitivos de propriedade. Você imagina a realização de um sonho dessas famílias. Leva uma vida inteira e deixa, fica aquela angústia, aquela preocupação. Eu envelheci, eu posso morrer e eu não consigo realizar meu sonho de deixar nem como herança a minha casinha para minha filha, meu neto, minha neta, meu marido ou minha esposa. Isso é desalentador. E eu fiz um compromisso, nós fizemos um compromisso com a população cuiabana. Sou o prefeito de todos os cuiabanos, mas a minha prioridade é os mais pobres, é os mais humildes, os que mais precisam de mim como prefeito, aqueles que não têm aonde correr e que precisam de mim, por exemplo, para garantir a cidadania e a dignidade e dar um título definitivo de propriedade para que essas famílias humildes possam bater no peito e dizer, graças a Deus, a minha casinha agora é minha. Muito contente, né? Porque aí a gente vai saber que ninguém vai tirar a gente do cano da gente mais, né? A gente lutou a vida inteira para poder conseguir um lugarzinho para morar. Agora, depois de 65 anos, a gente conseguir um documento que vai provar que você está quietinho no seu lugar é muito bom. Está muito feliz, né? Porque já há 21 anos que mora no bairro e não tinha uma segurança, né? Com esse documento vai dar mais segurança, ele vai ter sua propriedade legítima, né? Pode hoje fazer um financiamento, dividir com herdeiros, então eles estão muito felizes. Vai poder pagar o IPTU também? Vai ter o IPTU, agora não vai poder reclamar do IPTU, porque o IPTU já vem junto. Vai ter o IPTU.